Gente, quem ainda não apadrinhou uma criança para receber o presente de Natal, ainda dá tempo, tá? As inscrições para a campanha do Papai Noel dos Correios seguem abertas, acompanhe a reportagem. A campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi lançada no mês passado. O evento marca o período de adoção das cartas nas agências dos Correios do Estado. Há 34 anos, o Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, independentemente da idade, da escola de rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. E quem quiser apadrinhar uma cartinha e presentear uma das crianças que estão pedindo um brinquedo, tem até o dia 17 de dezembro para participar da campanha Papai Noel dos Correios. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover inclusão social. Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Como incentivadores da criatividade da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas, além disso, no cadastramento, será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas, nas agências participantes ou pelo blog do Noel. Em Mato Grosso do Sul, mais de 6 mil cartinhas já foram cadastradas neste ano. A campanha Papai Noel dos Correios recebeu o apoio da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit, que gravou um vídeo pedindo que as pessoas participem da campanha. Olá, hoje eu gostaria de falar para vocês ou com vocês de uma campanha que é considerada uma das mais queridas, uma das mais conhecidas, que é feita há 30 anos no Brasil, que é a campanha do Correio, que é a campanha do Papai Noel dos Correios. Gostaria de dizer para vocês que agora vocês não precisam ir no Correio pegar uma cartinha de uma criança para realizar o sonho dessas crianças no Natal. Basta acessar o site do Correio no blog Noel, que é este aqui. E aí, olha, é muito simples, até eu sei fazer. Venho aqui, adoção online, eu posso escolher o estado da minha preferência, vou escolher aqui o meu querido estado de Mato Grosso do Sul, escolher a cidade, eu vou escolher a minha cidade de Natal Três Lagoas, e buscar uma cartinha. Aqui vão aparecer todas as cartinhas, são tantos sonhos que é muito interessante. Tem um menininho aqui que está pedindo um avião, eu não tenho dinheiro para comprar um avião de verdade, mas também eu acho que não é isso que ele quer, então eu tenho condições de comprar um aviãozinho e mandar entregar na casa dele. Que vocês possam fazer também esta boa ação, realizar o sonho de uma criança que muitas vezes na ceia do Natal, no dia do Natal, não vai ter as três refeições completas, mas vai ter a alegria de alimentar a sua alma, ganhando um presente do Papai Noel. O Papai Noel que vai ser especificamente vocês. Lembrando que se nós não fizermos nada, muitas vezes esse Natal dessa criança vai ser muitas vezes sem comida e também sem um brinquedo para alegrar o seu dia. Então participem vocês também.